Mônica Novaes, pra onde este gatinho foi levado? Parece que o gato é custoso, igual a gente fala aqui em Goiás, o gato é custoso, né Mônica? Olha Branquinho. Bastante custoso, um filhotão, né? Era um gatinho que estava muito apavorado, muito assustado pela situação que ele enfrentou aqui. Ele poderia ter morrido, né? As pessoas que jogaram ali de pura maldade, porque houve testemunho disso. Ele estava no meio do lago, por sorte achou ali aquele cano, um vergalhão, conseguiu se agarrar até ser resgatado. Felizmente foi resgatado, levado até o quartel do 8º Batalhão, só que muito assustado, apavorado, mesmo depois de ser alimentado, estava ali, não tinha nada de errado, nenhum ferimento. Depois ele fugiu, não se tem notícia desse gatinho. Eu vou conversar, já estou aqui ao lado do Sargento Messias, também do Tenente Rodolfo. Sargento Messias foi quem fez, entrou ali na água. Ei, mas tem mosquito aqui, viu? Entrou ali na água, no lago do parque. O senhor estava me contando que em 11 anos de incorporação já fez vários resgates. Como foi esse de ontem? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Branquinho. Então, nesses 11 anos de serviço prestado no Corpo de Bombeiros, nós já fizemos vários resgates de gato. Alguns gatos estão presos dentro de canos, outros estão presos em cercas com certinas. Mas, no entanto, é a primeira vez que eu faço um resgate de gato dentro de um bosque, dentro de um parque, de um lago, igual o Vaca Brava. Ele deu trabalho? Ele estava assustado? Deu trabalho. Ele estava muito a risco, porque o normal é que os gatos fiquem bastante nervosos, né? Ficam agressivos por ele estar sofrendo algum trauma. E agora, felizmente, tudo deu certo, vocês conseguiram levar, só que ele não ficou quieto, né? Não. Quando eu fui fazer o resgate dele, a gente visualizou, porque, assim, quando bradou a ocorrência, bradou a ocorrência que tinha um animal dentro do lago, né? Chegando aqui, nós verificamos que se tratava de um gato. E aí pensamos como que seria esse resgate. No entanto, eu levei um equipamento nosso que chama Life Belt. Esse Life Belt eu pensei que o gato poderia agarrar nele na hora que chegasse próximo, né? Mas, no entanto, quando eu coloquei o Life Belt próximo dele, ele começou a nadar. E aí, como essa experiência, né, que gato já pode unhar, pode morder e ferir a nós, né, socorristas, eu fiz um teste com ele. Primeiro eu toquei nele e eu vi que ele estava nervoso. E aí, a próxima vez que eu cheguei mais próximo dele, e aí eu fiz uma técnica que nós usamos para pegar animais, e aí eu consegui imobilizar a cervical dele e o tronco. Foi aonde que eu consegui levantar ele e nadar com uma mão apenas e levar ele com a outra mão. Muito, muito bacana esse trabalho do senhor. Vou pedir agora para o senhor passar o microfone para o Tenente Rodolfo. Vocês que me conhecem, trabalham comigo, quem está em casa vivendo, sabe que eu gosto de gatos, eu tenho gatos. E, Tenente, queria que o senhor falasse também dessa questão de que hoje isso é crime, foi uma situação de maus tratos, esse gatinho poderia ter morrido ali. E o Corpo de Bombeiros, ele também serve a esse propósito, né, desse tipo de resgate. Claro, boa noite a todos. É uma situação inusitada, né, diferente, tanto para nós do Corpo de Bombeiros, tanto até para a população, tanto é que gerou uma comoção, né, na situação do gato. Lógico que a gente tenta passar primeiramente a questão da pessoa ter a consciência de não tratar os animais. Mas hoje é importante saber que esse tipo, já tem uma lei, e essa lei entra, esse tipo de ação com os animais entraria numa lei de maus tratos de animais mesmo, né. Então, teve algumas testemunhas aí de que foram até estudantes que tinham saído de uma escola, um grupo que partiu essa ação de um grupo de estudantes, tinha saído da escola. Então, assim, o que a gente passa é realmente, assim, ficar atento a isso, porque hoje realmente poderiam se enquadrar, assim, caso comprovasse algum responsável, né, nesse tipo de atitude, já tem enquadrado como crime de maus tratos. E além disso, né, de um crime, uma maldade com um animalzinho, tirando, desviando o corpo de bombeiros, que poderiam também estar atuando em algo ainda mais grave, e ter que estar se deslocando. Exatamente. Claro que a nossa missão inclui, né, a gente salvaguardar tanto pessoas como animais, como bens, né, isso tudo está dentro da missão do corpo de bombeiros, mas realmente é um caso que poderia, de repente, estar salvando uma vida, né, um ano, ou de outro animal que estaria em uma situação também, e a gente está aqui ocupado, de repente, atendendo uma ocorrência desse. Não dá para classificar apenas como uma brincadeirinha de mau gosto, é crime, né? É crime, isso aí não é brincadeira de mau gosto, é de forma alguma, né, fazer isso com um animal desse, sabendo que é um animal que tem uma rejeição, inclusive ao meio líquido, né, a água, então, assim, já a gente vê que a intenção seria ali, queira ou não, é deixar o animal de uma situação que é constrangedora ou ruim para ele, né? Tá certo, eu agradeço também aqui a entrevista do Tenente Rodolfo, mais uma vez parabéns aí, Sargento Messias.